Começando agora a nossa Gameplay no Revolthrill Games, fala Leonardo! Obrigado, joelho! Tudo bem com você? Tudo! Bem sempre por aqui, é... Então, nós estamos aqui começando um Gameplay de Mario Kart, de Super Mario Kart, né, do Super Nintendo Umas coisas que trazem uma nostalgia total aí, pra quem viveu... É... Mas tipo, eu que... Eu que cresci, eu vou jogar no... Não, vou... Isso! Eu que comecei... Vamos jogar no... Não faço mesmo... Vou jogar... Vou escolher aqui... Eu não lembro o nome desse aqui, mas eu vou escolher esse aqui Qual? É o... Ah... O Copa Não é o Copa? Cupa, 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 Trupa? Cupa, Trupa! Então... Copa é bagulho! Então nós vamos aqui fazer, essa Gameplayzinha Cara, eu sou horrível nesse jogo, cara! Nós tava jogando um dia lá no emulador Que não funcionava de jeito nenhum, os controles ficavam maluinho Meu Deus do céu, cara! Eu sou horrível nesse jogo, cara! Então, eu não sei se vocês estão gostando aí... Como eu disse, as Gameplayzinha são gravadas... São gravadas... Direto, né? Então aí... Aí fica nisso daí, a gente não sabe muito bem como que tá... Mas nos próximos vídeos que virão agora... Que esse aqui eu acho que é o quarto vídeo, né, Nenê? Deve ser! O quarto vídeo! Então... A partir do quarto vídeo a gente já vai começar a ter noção já... Se vocês estão assistindo, se estão gostando, como que estão... E a gente tá... E a gente tá... Aí, ó... Eu falo pra você, cara... Quando eu tô indo bem, eu só me lasco, cara! Aí... Aí, ó... Aí, ó... Eu caio na minha própria coisinha, né? Armadilha! Mas eu sou ligeiro... Eu sou ligeiro... Eu tenho que fazer o Gui da Rota... Eu sou ligeiro... Eu tenho que fazer o Gui da Rota... Eu tenho que trazer Paloma pra fazer Gameplay com nós... Eu quero ver como que vai ser a Pia... Imagina, Caio! Nem da primeira linha... Será que ele vai gostar? Vou mostrar pra ele... Vou mostrar pra ele... Ó... Final Lamp, vamos lá... Mostra-nos a Pia... Esse Gameplay aqui tá bem basicão na mesma, assim... Só pra mostrar pra vocês, mais ou menos... Um dos jogos que eu cresci... Jogando, cara... Tipo, esse fecho foi o meu primeiro jogo de carro... Não foi F-Zero... Não foi Top Gear... Top Gear eu lembro que eu não conseguia jogar... F-Zero... F-Zero? Nunca já vi... Vamos marcar um dia pra nós jogar... Capitão Falcon... Eu sei que é do Capitão Falcon... Mas eu nunca cheguei lá... Vamos marcar um dia pra nós jogar... Eu vi no Smash Bros... Tem o... Eu sempre melhorava o Smash Bros... Ninguém não conseguia me passar... Agora é Pro... É... Verdade, né? Dá pra marcar um dia da gente... Fazer um Super Smash Bros aí, né? De 64, né? De 64, né? Meu Deus... A gente é Retro... Ah, tem que ser... É Retro Gamer aqui, cara... Não sou... Um... Senhor Wilson... Não sou um... Prash... Um Prash... Não sou... Como que é o nome dos outros lá? Viberã... É... É... Pai Troll... Core das antigas... Só pra fitas aí, mas... Dá pra falar... Olha... Olha... Pulou a filha da mãe de... Olha... Por isso que o nome dela é Pit... Mas era pra ser Bit... Ingrês... 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 Nós estamos falando inglês... Ah, não, não, de novo, de novo, não, de novo, não... Não... Que ódio desse Luigi, cara... Como que ele tá em segunda e ele pega estrelinha esse filho da mãe, cara? E como que eu caio, cara? Ah, não. Tem que usar pelo... Não, não passa isso. Dependendo da situação, sim. É, dependendo da situação. Tipo, ganhar toda vez em último. Ganhar toda vez em último é perfeito, hein, cara? Como que se ganhou? Eu quero aprender a ganhar em último, cara. Leonardo, Leonardo. Cara, eu não sei se é o Mario ou se é o Luigi, mas... Oxê. Oxê, entê. Eu perdi, cara. Ah, não, perdi. Mais espada? É um desenho legal, cara. Tchê. Barbaridade, tchê. Barbaridade. Legal que o desenho nem brasileiro é, né, cara? Então... Mas é referência da hora, né, cara? Referência, sim. Ah, eu tô em segundo, cara. Ai, que legal. Que legal, mas ninguém liga. Tá, e toca a música do Naruto agora. Que legal, ninguém liga. Que legal, ninguém liga. Ai, coloca a musiquinha do Naruto pra mim aí, velho. DJ, bota aí. Ah, eu ganhei em primeiro. Porque se você chegar em segundo, é em segundo, você chega em segundo, né? Ah, eu sou muito bom. E eu falando que eu não lembro. Ah, mas também que tá no fácil, né, cara? Ah, jogo nem espero. Tem que lembrar que tá no... Não, tá no fácil. Vamos jogar Mickey e Safari em Laterland nesse filme. Por verdade, cara, eu tenho Mickey pra jogar, cara. Eu acho que o próximo vídeo, se o pessoal quiser, eu vou fazer de Mickey. Mickey do Mickey. Ah, lembrando que todo dia, cada dois dias tem vídeo de Pokémon, tá? Cada dois dias. É, cada dois dias tem vídeo de Pokémon. A gente já gravou, a gente tá gravando. A gente gravou três vídeos seguidos e tal. Dois vídeos, né? Não, foi dois vídeos seguidos. A gente gravou dois vídeos de Pokémon seguidos. Não é por nada. É que, como o canal é novo, a gente tem que fazer conteúdo. Mas, tipo assim, que o YouTube, ele quer conteúdo. Ele não importa se o conteúdo é bom. Porque, tipo, tem muito canal aí que é muito ruim. Mas eu não vou falar mal. Tipo, o canal que eu falo aqui é só canais bons, cara. É só canal que produz coisa boa. Agora, tipo assim, tem uns canais que fazem vídeo todo dia. Eu não vou falar nome porque eu não quero ser processado depois aí. Não, que pro YouTube, pelo cara dele, cabelo colorido, sabe? Aí, ele faz vídeo de qualquer coisa, lá eu vou reagir. Tipo, o cara se mata pra fazer um vídeo, vai lá o cara, eu vou reagir. Eu não ligo, eu gosto de react. Não, mas eu gosto de react, entendeu? Eu não tenho nada contra. Só que o cara vai lá e se mata que nem... Eu tenho o canal de humor lá. Pô, eu me mato pra editar vídeo, cara. Esse daqui é mais pra ficar de boa mesmo. Eu faço os gameplayzinhos, assim. Só edito rapidinho. Aí, edito lá, faço os gameplayzinhos. Mas é mais... É só mais uma descontração, entendeu? Pra vocês verem o que eu gosto. Qual é o tipo de jogos que eu jogo. Se vocês tiverem alguma ideia, eu faço uns vídeos mais trabalhados. Entendeu? Então, vídeo mais trabalhado, eu vou trazer uma vez por mês um vídeo trabalhadão mesmo. Com curiosidades, alguma coisa. Mas... Com voz e dublador. Com voz e dublador. Eu sou um dublador. Eu sou um dublador. Eu fiz curso e fiz amanhã. Você esqueceu já? Eu sou ator formado, poxa. Pô, falando poxa, crush, eu lembrei do Christopher Polar do Fu, cara. Cara, não. O crush só me ilude. O crush só me ilude. Corta isso. O crush só me ilude. O crush, crush. Crush, crush só me ilude. Meu Deus. Gruda, meu Deus. O pior é que é muito boa, né, cara? Bom, é a última fase aqui. E vou finalizar, porque esse vídeo vai ficar muito curtinho mesmo. Não, esse daí não precisa nem falar o nome. Muitos já vão saber. Não é o da minha marreta, que esse daí eu gosto dele. Soltou a minha marreta. É o outro mesmo que muda, é colorido que eu falo, é arco-íris. Tipo, cada dia tá com uma cor, né? Aí sim, olha. Olha as referências aí. Cadê o Edson? Não, eu não é, cara. Eu acho que ele é um gênio mesmo. Ele é um cara genioso. Só que é um gênio do crime, né, como eu disse. Porque não que ele seja ladrão, entendeu? Não que ele seja um bandido. Mas eu vejo muita coisa. O cara era o tipo de pessoa que fazia uma coisa e depois fazia a outra, entendeu? Aí fica nisso. Chegaram pra atrapalhar. Chegaram pra atrapalhar mesmo. Minha mãe acabou de chegar aqui. Nem liga. Nem, nem, assim, escutarem o barulho aí. Os make-off já vai. Os make-off já vai. Ah, é só terminar isso daqui e já acabou já. Então vamos lá, vamos até o final. Vamos indo. Meu Deus, eu fiz o perfeito. Vamos lá. Falta uma volta, falta uma volta. One left. Eu sei que eu sou noob. Mas não nota. Noob. Cara, mas não é que eu sou noob. É... O quê? Não sei. Não nota, você não faz que eu sou noob. Não nota que eu sou noob. Mas noob e esca-orca? Ah, não, 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 não. Ah, não. Tem a última volta agora, cara. A última volta agora. Olha lá, começou a chamar meu sobrinho aqui. Não, não. A gente tá gravando e ela atrapalha. Depois ela pergunta, ah, por que que minha voz tá aí no vídeo, né? Ah, é, por quê? Também lá. Apesar que ela já apareceu. Também lá naquela participando naquele vídeo lá. Ah, é? Ah, você não falou que ia colocar eu no vídeo, né? Não, agora é a última volta? Meu Deus, eu tô confuso nesse jogo. Cara, e olha que eu jogava muito esse jogo aqui, cara. Cara, eu gosto muito da versão de 3DS, cara. Da versão de 3DS eu gosto muito. Tem Mario Kart 8. Eu joguei, joguei. Lembra que nós jogamos no Wii? É verdade. Nós jogamos, nós jogamos Mario Kart 8, cara. Ou era Mario Kart mesmo? Mario Kart 8. É porque tem... Não, Mario Kart Wii. Nós jogamos Mario Kart Wii, né? Mario Kart Wii. Então é isso aí, pessoal. Vamos finalizando esse vídeo por aqui. Só vamos pegar o meu troféuzinho, que é o básico, né? É, sempre o básico. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, já sabe o que tem que fazer. Se inscrever no canal. Se você já sabe, não vou pedir like, que não adianta pedir. Só se você gostou e... Se você gostou de verdade, de coração mesmo, quer ajudar. Pra dar feedback mesmo. Dá um like aí no final. Like é pra feedback mesmo. É, pra feedback mesmo, pra saber que eu tô fazendo vídeo e vocês tão gostando. E comenta aí embaixo um jogo que vocês queiram. Porque a partir de agora eu vou começar a ler comentário pra poder gravar. Entendeu? É isso aí. Valeu. Até a próxima. Um beijo na bunda e até a segunda. Deixa um pallet da cidade de Ash.